Meu nome é Hélio Márcio Dias Ferreira, sou professor de História da Arte, sou artista visual, sou autor de livros de Ivan Serpa há 30 anos. Esses trabalhos da coleção de vocês, eles faziam parte de um caderno, um caderno esse que é de 1962, é uma coleção de desenhos, onde ele vai realizando estudos. Esses em especial de vocês, faz parte de uma coleção de um caderno, onde normalmente ele usa o nanquim sobre papel. Ivan conhece bem essa ideia de, por exemplo, usar um preto mais profundo do nanquim, ir trazendo água e aquilo ficando cada vez mais leve, mais aguado, deixando a marca do pincel, deixando a expressão do pincel. Ele está muito interessado, não só mais na questão da geometria, mas nas formas orgânicas e coisas, inclusive, que ele visitou na Europa, como, por exemplo, a Gruta de Altamira, na Espanha. Vê aquela pintura pré-histórica e os museus que ele visita e tudo mais, a sua visão amplia. Ele era restaurador já da Biblioteca Nacional, convivendo com mapas, com escritos, o papel corruído pelos insetos, e que ele retrabalha. E essas formas, como manchas, essas manchas que muitas vezes vão lembrar essa questão do cupim. Os trabalhos que vocês têm aí são trabalhos de processo, que você não faz um, você faz vários, dia a dia, fazendo o processo, a evolução daquela forma. Eu vejo essas figuras como umas células, com seu núcleo, cada uma com a sua própria existência, uma superfície da pele. Então, isso é extremamente orgânico. Um mesmo é tão plural que ele pode ter mais de uma linguagem. Inclusive, porque entra a cor, porque entra o vermelho, ele tem uma segunda voz, diria até uma terceira voz. Eu consigo ver uma partitura aqui. São trabalhos que têm musicalidade, que têm ritmo, dinâmica. E olha que coisa curiosa. Ivan restaurava mapas também. Pensa, quando você pega um mapa e olha uma cartografia com montanhas e rios, se você trabalha com um papel, onde o cupim faz... É algo semelhante. Ivan era um investigador, um curioso. Assim, quando ele morre, ele deixa uma legião de fãs, de pessoas que devem a ele, não só a contribuição maravilhosa que ele fez pela arte brasileira, mas por mostrar caminhos. Uma criança pergunta para Ivan Serpa, como é que se faz o rosa? E ele responde para a criança, como é que você acha que faz? O que você acha que faz? Que faz o rosa? Que faz o rosa? Tudo isso. A criança, se faz o rosa? Que faz o rosa? Eu acho que faz o rosa? Obrigado.